Até que a morte nos separe Até que a morte nos separe Este é o meu juramento Accompli! Aqui na可 Photos Hino hino mirela Bibi oca helal Acombo Papa muikevele Banacola Kino hino mire lana Kuku more lo Bibi ni oca helal Acombo Chouле muikevele Banacola Aikacheke O Lelesana Ajibajek O Lelesana Siontre buiki delemanacora Aikacheke O Lelesana Ajibajek O Lelesana Ajibajke O Lelesana Siontre buiki delemanacā Dia não agüirem amã Amém. 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 Amém.